No vídeo de hoje vamos para a parte 7, desenhando o rosto masculino completo, todo zero. Fala pessoal, aqui é o Leon Silva, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos para a parte 7 aí desse rosto, tá? Então fica até o final do vídeo, que é um vídeo muito importante. Hoje nós iremos já iniciar a parte do cabelo. Então é muito importante que você não perca nenhuma dessas dicas. Principalmente você aí que tem dificuldade em fazer cabelo realista, tá? Eu vou explicar todo o passo a passo e os materiais que eu estarei utilizando, tá bom? Então é muito importante, beleza? E você que não está acompanhando essa série, tem uma playlist aqui no canal com essa série desse rosto aí que a gente está fazendo a mão livre aí do zero. É só você ir lá, pesquisar essa playlist e começar a acompanhar aí desde a primeira aula que você vai aprender a fazer um rosto realista completo do zero, beleza? Mas antes de começar o vídeo aí pessoal, eu queria pedir que você deixasse seu like. Seu like vai estar ajudando muito o trabalho, tá bom? E fazendo isso o YouTube estará recomendando esse vídeo para mais pessoas. Então deixe seu like para você estar ajudando o trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você sempre ser avisado. Toda semana tem vídeo novo relacionado a desenho realista, tá bom? Então para você não ficar de fora de nada, se inscreva. Ative também as notificações, beleza? Sem mais enrolação aí, roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Bom galera, continuando aqui. Continuar mais o sombreamento aqui, ó. Do canto aqui eu vou começar a fazer uma sombra mais escura. Aqui no meio nem tanto, tá? Porque aqui realmente já é mais claro. Aqui nessas áreas aqui. Aqui a gente nem mexe mais, tá? Então eu vou puxar aqui só do canto aqui algumas sombrinhas um pouquinho mais escuras. Para isso, eu vou pegar aqui um lápis 4B já, beleza? Mas antes disso eu vou marcar aqui mais uma vez o cabelo. Como aqui eu mesmo com a luva, mas eu não quero encostar não. Então eu vou botar o papel. Vou marcar aqui. Aqui vão ter esses cabelos aqui mais claros, mas eu vou fazer só um... Beleza, aqui o 4B, até pequeno aqui, né? Mas eu vou fazer só um sombra aqui no canto. Muito cuidado, tá? Para a gente não espalhar muito e para a gente não apertar. Aqui vai... É... O peso normal da mão. Sem forçar muito. A gente pode fazer já nessa direção, tá? Aqui o direcionamento aqui da... Da pele dele. E aí... Tem um pouquinho aqui, né? Nessa parte aqui do de baixo. Aí aqui eu já vou suavizando para... Deixar um pouquinho mais claro, né? E depois disso... Eu quero escurecer mais ainda essa parte inicial aqui. Aí aqui em cima a gente tem também, ó... Nessa área aqui. E aqui no cabelo, né? E essa parte aqui do cabelo está projetando uma sombra aqui embaixo, tá vendo? Claro que a gente puxa um degradê, né? Porque ela tem que terminar suavizando a sombra, né? A gente já emenda com essa de baixo. E aí, ó... 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 Desce mais um pouco Suaviza mais aqui Chega até o final aqui Mais uma camada aqui Bem simples Bem sutil Aí beleza A gente vai vir aqui com o espuminho Porque são áreas que a gente Não quer espalhar muito né O espuminho tá sujo, tá vendo? Vou limpar ele na lixa Antes de utilizar o espuminho tem aqui também ó A sombra aqui Também o cabelo tá projetando aqui Mas aqui eu já vou com cuidado Porque ela não é muito maior não Bem desse tamanho aqui mesmo Aqui a gente pode até expandir um pouquinho mais Expandir até aqui E isso aí E isso aí No iniciozinho aqui A gente vai passar o espuminho Mas depois quando for Essa parte das pontas A gente pode passar o papel higiênico Mas aqui embaixo eu vou Eu vou Permanecer com o espuminho mesmo ó Tá vendo? Eu passo ele em movimentos circulares E sempre Com ele deitado Um pouquinho deitado Eu não faço assim com a ponta né Com a ponta A gente não vai conseguir espalhar tão bem assim E também a gente pode marcar né Acabar marcando Não é o que nós queremos aqui né A gente quer espalhar bem suave aqui Tem aqui o espuminho mais sujo agora A diferença Quando eu quero mais preciso aqui Mais precisão aí Eu uso ele mais Mais em pé o espuminho Entendeu? Projetando aqui a sombra já Daí a gente pega o papel higiênico ó Pra espalhar essa parte aqui Mas tentando corrigir pra gente não deixar nenhuma marca tá Nenhuma marcação Então aqui eu vejo uma marcação Tô vendo uma lista aqui né Quero tirar e fazer ela sumir Agora a gente passa o pincel né Vamos ver se não tá sujo Nem nada Agora a gente passa o pincel né O outro pincel Ele é um pouquinho mais rígido né Ele vai me dar Vai dar uma escurecida mais no grafite aqui Aí eu foco mais nessas áreas dos cantos Vou melhorar isso aqui Eu não gostei muito disso aqui não Esse cantinho aqui Beleza galera Fazendo o cabelo a gente vai conseguir sombrear algumas outras áreas que de repente aqui não estão sombreadas né Que é Essa parte aqui De repente a gente dá um acabamento ainda aqui E claro que vai vir a orelha ainda né Mas eu vou deixar a orelha pra fazer depois do cabelo tá bom Deixar a orelha pra gente fazer Depois que a gente fazer o cabelo Beleza A testa aqui já tá praticamente feita né Se houver algum ajuste aqui depois a gente faz De repente aqui ainda Vamos lá Antes de começar o cabelo galera A gente tem que observar aqui Os fios que estão em destaque Tá Os fios que você vê que estão mais brancos Tá bom? Até mesmo loiros né Na verdade o cabelo dele é um cabelo preto Só que tem uns fios brancos aqui em destaque Não é porque fio branco de velhice não Porque realmente alguns fios ficam mais claros O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o boleador E destacar eles Antes de começar a fazer sombreamento Fios aqui no cabelo tá bom? Então a gente vai observar a referência bastante E vai começar a fazer esses fios mais soltos Tipo aqui assim ó Aqui Pra cá Aqueles aqui que passam aqui pra fora É importante fazer antes de começar tudo Senão Depois não vai funcionar esse efeito Tem que ser antes de iniciar o cabelo aqui O boleador ele vai amassar, afundar a folha né Fazendo essas linhas Mais fundas na folha Quando a gente sombrear eles vão ficar tudo em destaque Quando a gente sombrear eles vão ficar tudo em destaque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Beleza, tem uns fios aqui ainda. Beleza, fiz o máximo aqui, que a gente vai trabalhar aqui agora, galera, são os sombreamento agora do cabelo, a gente vai sombrear ele todo, aplicar algumas camadas aqui de grafite né, porque o cabelo dele tem áreas aqui que estão bem escuras né, igual essa área aqui do, desse canto de cá, aqui tá um pouquinho mais claro né, mas a gente vai fazer camadas aqui de grafite e depois disso começar a fazer fios mesmo, tá bom? Então vamos aí, eu vou explicando aqui cada detalhe a vocês. Por que que é preciso fazer essas camadas antes, galera? Porque a gente precisa deixar o cabelo bem preenchido né, bem volumoso, no caso assim que tu vê bastante fios e se a gente já começar a fazer fios aqui e antes de, sem fazer essa base vai ficar uma aparência de cabelo muito ralo, cabelo cheio de brecha, entendeu? Então é importante a gente fazer. Eu vou pegar o lápis HB e vou preencher toda essa área aqui, tá, com a primeira camada, depois o 2B, depois eu vou fazer com o 4B, o 6B, a gente vai fazendo aqui. Mas essa partezinha aí vocês já, já não tem nenhuma dúvida, vou fazer uma primeira camada aqui com o lápis HB todo. Tá, então fica acompanhando aí. Aqui a sombra é comum mesmo. Não precisa ser fazer agora movimento de fios não, só depois, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Crescer um pouquinho a folha aqui. Beleza, foi feito aqui. Vamos agora pra mais uma camada, galera. Mais uma camada. Vocês vão ver que vai tá acelerado aí também. Eu vou tentar fazer agora com lápis 6B. Tem um lápis 6B da Faber aqui na mão. Faber Castelo. E vamos continuar aqui essas... Mais uma camada. E agora eu vou fazer o mesmo percurso novamente. Então, acompanha aí. E aí Tchau. 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 Beleza, galera. Tudo aplicado aqui. Agora... Vou passar o pincel aqui. Ele todo. Pra deixar esse grafit mais impregnado aqui um pouquinho na folha, né? E a gente já começa a fazer, trabalhar fios mesmo. Tá? Já tá bem... Feito a base aqui. Eu não fiz muito porque aqui tem... Partezinha do... Embaixo da orelha aqui do rosto ainda. Parte do pescoço. Vamos lá. A gente vai começar... Fazer umas marcações aqui. Pra gente ter uma noção de cada mecha. Tá? Então é importante você fazer as separações aí... Corretas aí... Pra você não... Saber a gente... Saber onde vamos... Na qual direção vamos fazer certinho. Tá? Então vou começar a fazer aqui já algumas separações. O cabelo... A gente vai fazer o máximo parecido com a referência. Mas... Muitas das vezes você pode... Não precisa ser 100%. Muitas das vezes você pode... Fazer o que você tá entendendo ali, né? Claro... Chegando no máximo próximo... A referência. Porque a referência tá te passando. Entendeu? Vamos fazer também de qualquer maneira. Tchau. 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 Aqui a luna vai ser uma área que tá mais escura, né? Mas tem sim algumas... Também... Os detalhes. Já deu pra entender aqui, ó, que essa aqui a gente vai fazer pra cá Essas aqui vão ter essas ondulações Então a gente vai começar assim, beleza? Importante também a gente ter que separar as áreas com profundidade Fios que estão mais com efeito de profundidade Quais são eles? São os que estão mais sombreados E a gente dá um efeito mais realista no cabelo Exemplo, aqui tá claro, né? Aí aqui no meio tem um efeito de profundidade, onde? Que dá aquela impressão que o cabelo tem cabelo por baixo, né? Entendeu? Por isso que é importante você fazer esse efeito de profundidade também Que dá aquele efeito de tem cabelo por cima de outro cabelo e assim vai Aqui a gente vai fazer pra cá Beleza? Então vou iniciar por aqui, ó Fazendo essa aqui e a gente vai percorrendo pra cá Aqui, vou pregar Agora a gente vai trabalhar, galera Com a lapiseira 07 Eu vou tá trabalhando com a lapiseira 07 Variando também entre a lapiseira 05 Ou até mesmo 03 Só que essa 07 aqui tem uma diferença Ela tá com a ponta Com grafite 4B, tá bom? Então se você por acaso tiver com outro grafite Pode usar também o 2B, né? Mas aí teria que fazer mais camadas Pra chegar num tom mais escuro Caso você não queira usar a lapiseira Porque não é uma regra, tá? Mas eu aconselho bastante você utilizar uma lapiseira Pra fios de cabelo Porque você tem muito mais precisão O lápis Dá pra fazer Mas você vai ter que ficar apontando ele toda hora Porque conforme vai gastando a ponta Você vai perdendo a precisão dele, né? Então eu aconselho a trabalhar com a lapiseira E aí a gente vai fazer Fios aqui, ó Perto da raiz Sempre finos, galera Lembra que eu falei? Eu acho que eu falei bem no início lá da aula Dos fios saindo da folha, né? Que são aqueles fios que você trabalha assim Saindo, entrando fino na folha e saindo fino Então é a mesma coisa aqui, ó A raiz tem que ser um fio bem fino Então bem de cima E termina ele saindo da folha Tá vendo? Aí pra cima Eu já faço aqui, ó Pra cá esse movimento Lembrando que é importante A gente acompanhar o movimento Movimentação O caimento A curvatura É muito importante Senão a gente deixa muito estranho A gente não deixa aquilo natural, né? A intenção aqui é deixar o cabelo natural Beleza? Então vamos aqui, ó Trabalhando pra cima Aí aqui o jeito é Encher de grafite De fios, né? Preencher bastante Deixar bem Uma área bem preenchida de cabelo Cheio de fios, né? Então não vá pensando Que você vai fazer Ah, um ou dois fios E deixar essa brecha toda aqui Por exemplo Claro que não A gente tem que preencher tudo Até ficar Bem fechadinho Claro, acompanhando a curvatura Percebe aqui que ficou meio reto Então a gente tem que Começar a fazer essa curva aqui, ó Do cabelo Então a gente tem que preencher tudo E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se fosse um lápis, também daria. Mas a gente tem que ficar apontando ele toda hora. Mas estou falando aqui uma dica, tá? Se você não quer usar lapiseira, não gosta de usar lapiseira, né? Beleza, tranquilo. Cada um é com seu estilo, cada um faz da maneira que preferir, tá bom? Preenchendo. Percebe que sempre acompanhando a curvatura. Vai percebendo que vai ficando natural o movimento. Tem que ter cuidado, porque a ponta da folha, né? Então, se eu voltar lapiseira, vai ameaçar a amassada, né? Outro macete, que sempre que você for fazendo com a lapiseira, você vai virando ela. Porque um lado da ponta já vai perdendo aquela parte afiada, né? Então, quando você vai virando, você vai pegando sempre a parte mais afiada da ponta. Que ao mesmo tempo que um lado está gastando a ponta, do outro lado está afiando mais. Entendeu agora? Aí eu vou virando a lapiseira, entendeu? É, a ponta aqui eu tenho que preencher mais, que está bem falhado aqui, né? Beleza, aqui ó. Essa ameixa aqui é a si mesmo. Que vão ter essas aqui, que vai cortar pra cá, né? Que é justamente essa que liga a que está vindo ao rosto. Cabelo, no início, eu achava bem chato. Bem chato de fazer, bem difícil. Eu tinha muita dificuldade em desenhar cabelo. Mas, uma coisa que você tem que fazer, se você tem dificuldade, é você fazer mais ainda. Você buscar fazer vários, estudar. Pra você aprender, pra você conseguir dominar. Então, vamos supor que... Ah, eu não sei fazer, então eu vou fugir daquilo ali. Não, você tem que ir mais pra cima ainda, vai aprender. Senão, você nunca vai aprender. Então, eu acho que você tem que ir mais. Então, eu acho que... Tá vendo? A gente vai puxando Enchendo bastante Aqui vão ter fios bem mais claros, né? Nessa mecha aqui A gente vem, ó Com a mão até mais solta Aqui a gente vai acompanhando mais a curvatura do cabelo Ainda mais aqui, né? Que tem que ter um efeito bem natural, tá vendo? A curvatura, ó Tá bem ondulado Então relaxa aí seu punho, sua mão E vai fazendo Daqui eu já vou unir essa aqui, ó Pra cá, pra trás, ó Ela tá fazendo esse caimento lá pra trás E vai emendando lá pra trás, ó E vai fazendo esse caimento lá pra trás, ó vai preenchendo conforme a gente vai deixando bem preenchido aqui o que a gente faz? já nessa área aqui nessa primeira mecha vou passar o pincel que o pincel vai espalhar o grafite vai impregnar o grafite da folha e não vai desmanchar os fios aqui a gente já não pode usar esfuminho, tá bom? no cabelo raramente eu uso esfuminho então porque a gente tem que passar o pincel é igual trabalhando a textura os esfuminhos desmancham o traço, a linha já o pincel não ele mantém, tá vendo? que ele vai deixando mais escuro mas ele vai mantendo passar aqui não tá pronto ainda não nem aqui ainda vou fazer mais fios mas é pra mostrar a vocês que a gente tem que fez uma etapa aqui já passa o pincel vai impregnando aquele grafite aqui vou pegar aqui a lapiseira 03 fazer alguns fios mais aleatórios saindo da dessa parte aqui é importante fazer esses fios mais aleatórios saindo da parte aqui do cabelo dele certinho que a gente deixa o movimento mais natural aí daí a gente volta né fazendo mais camadas observando onde a gente vai precisar escurecer mais certo e claro que depois a gente vai trabalhar efeito com a borracha aqui com a caneta borracha pra gente deixar fios mais aparentes fazer efeitos tá bom? acabamentos beleza? aqui vai ver vai ter uma parte de profundidade bem nessa área aqui ó essa área aqui vai ter vai ser profundidade uma área aqui também ó a profundidade onde vai ser só mais escuro né entendeu? a gente vai prosseguindo galera essa é a primeira parte tá da aula pra não ficar muito extensa que já fizemos aí uma parte da dessa da testa aqui né então pra não ficar muito extensa vamos aí continuar e já concluir o cabelo na próxima aula na próxima parte aí no próximo vídeo né então é importante você deixar seu comentário aí dizendo o que você tá achando dizendo se você tem dificuldade no cabelo pra saber que se você você chegou até aqui no final da aula comenta aqui embaixo se você tem dificuldade em cabelo ou não fala eu tenho não tenho ou é qualquer coisa aí relacionada a essa parte do cabelo aqui que eu vou saber que você chegou até aqui no final da aula no final dessa primeira parte do cabelo né no caso tá bom? então até a próxima aula aí galera e a gente vai prosseguindo pra concluir esse cabelo bom galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado muito importante também que você deixe um comentário aqui embaixo pra saber como que tá sendo esse seu processo aí de estudo aí comenta um pouco aí sobre essa aula aqui o que você aprendeu aqui hoje o que você sabia o que você não sabia vou ficar feliz em ler o seu comentário responder com certeza e não se esqueça daquele like aí pra você estar ajudando o trabalho tá bom que é muito importante muito obrigado por você ter assistido até aqui um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau